O cartão Black do Banco Inter no débito e no crédito. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o Nubank acabou de lançar agora no Google Pay a sua primeira carteira digital, ou seja, você pode cadastrar esse cartão no Google Pay. Eu fiz um vídeo e já mostrei para vocês como que é. E o Banco Inter passa pela primeira vez o primeiro banco digital a aparecer nas três carteiras maiores do país. Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay a partir de hoje. Todos os clientes do Banco Inter podem acessar o Apple Pay e cadastrar o seu cartão Black, o seu cartão Gold, o seu cartão Platinum e fazer essa operação que eu acabei de fazer agora pela carteira digital. Com isso, você não precisa levar o cartão de crédito para poder pagar suas contas. basta levar o celular, fazer como eu fiz aqui e cadastrar a sua carteira digital. Igual eu tenho aqui vários cartões cadastrados. E você pode fazer a mesma coisa. Então é um passo realmente muito bom, tanto para o pessoal do Banco Inter, que agora passa a ser o primeiro em todas as carteiras digitais, junto com outros bancos, como o Itaú também. E agora você põe o Nubank e você pode cadastrar no Google Pay. Apesar do Google Pay, não é todo mundo que gosta de usar essa carteira. Eu mesmo não gosto. Eu prefiro usar o Samsung ou, se eu tivesse o Apple Pay, seria o Apple Pay. Ou o Apple Watch, né? O Apple Watch. Então seria isso a minha operação com carteira digital. Bem, comparando agora esses dois bancos aí, quando você fala Banco Nubank e o Banco Inter, sobre a operação de ter isso que eu acabei de falar de carteiras digitais, e também liberar crédito, até mesmo para negativado no SPC, aí eu queria fazer uma analogia com vocês junto a essas duas instituições. O Banco Inter e o Nubank, tá? Bem, seria um desaforo se eu fizesse uma comparação desse cartão com esse daqui. Eu nem vou fazer isso, porque se eu fizer isso, logicamente que eu estaria dando a margem para que o Banco Inter ganhasse desse cartão comparado com esse daqui. Uma, porque esse cartão aqui praticamente não tem benefício nenhum, e esse daqui está cheio de benefício, né? Quando você fala de ter um cartão Gold, o Banco Inter e o Nubank têm. Quando você fala de ter um cartão Platinum, o Banco Inter e o Nubank têm. Vamos esquecer esse cartão Black do Banco Inter, vamos deixar ele aqui, e vamos falar apenas do Nubank Gold, do Inter Gold, o Inter Platinum e o Nubank Platinum. Quando a gente fala de ter um cartão Gold do Banco Inter e Gold do Nubank, de cara, o Banco Inter ganha. Sabe por quê? Porque o Inter Gold é Mastercard, o Nubank é Gold Mastercard. Um diferencial, o Inter no crédito, sem pagar nada, você ganha 0,25 de cashback. O Nubank você não ganha nada. No Platinum do Banco Inter, você ganha 0,50 sem pagar nada. No Nubank você não ganha nada. Só aí você já viu que o Banco Inter leva vantagem. Quando eu coloco carteiras digitais, o Nubank entrou agora no Google Pay. O Inter estará Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. O Inter ganha. Quando eu falo de cartão sem anuidade, o Nubank e o Banco Inter ganha. Quando eu falo de saques ilimitados, sem pagar nada, o Banco Inter ganha. O Nubank cobra R$ 6,50. Quando eu falo de um programa de pontos, o Nubank cobra R$ 190 por ano, o Banco Inter não cobra nada. O Nubank não tem a versão Black, o Inter tem a versão Black. O aplicativo do Banco Inter é um shopping. É um marketplace completo. O Nubank não é ainda. Então o Banco Inter ganharia, nesse sentido, em todos os benefícios que eu acabei de falar.